Sarah é acusada injustamente e a casa cai para influenciadores que cancelaram a participante. Vanessa Raquel, ex-mulher de Charles, toma a moto de ex-companheiro e o expulsa da chácara do próprio Charles. Tudo isso e muito mais, você confere agora. Está no ar, mais uma edição do Rio de Janeiro, apresentado por Daniel Brunson, e pelo Matheus Versóssio também, o Bairro. Opa, gente, Daniel Versóssia. Opa, gente, Matheus Versóssia. Sou Matheus. Nós estamos ao vivo diretamente dos estúdios NIT com nova notícia no ar. Antes de começarmos com as notícias de hoje, eu quero dar um recadinho rápido aqui para vocês. Eu comecei a fazer live jogando uns games lá naquele site roxinho, que inclusive o nome que está lá é o Matheus Versóssia. Eu quero ver todo mundo me seguindo lá para acompanhar as lives, que eu tenho certeza que vocês vão curtir. Em breve eu vou começar a fazer uns sorteios para vocês, hein. Tamo junto até demais. É o Matheus Versóssia lá no chat roxinho. Vamos para o vídeo, hein. Tamo junto. No último dia 27 de fevereiro, o ex-companheiro de gravação da Vanessa Raquel, João, postou um vídeo intitulado como João e Vanessa em pé de guerra, onde ele conta essa situação que está passando com a ex-mulher do Charles, Vanessa Raquel. O vídeo já conta com quase um milhão de visualizações e pelo que parece ter muita lenha ainda para queimar. No início do vídeo, ele já explica o motivo da saída do canal da Vanessa e também o que causou essa desavença. Vamos ver aí, eu sou o Rodaí. Fala galerinha, bom dia. Galera, eu estou passando aqui para vocês, está acontecendo uma situação aí que eu não estou gostando. E vocês também querem saber por que eu saí do canal da Vanessa, por que, João, por que? Muita gente vem procurando. Galera, eu vou falar a verdade. Hoje eu vou abrir, fazer com o outro, eu vou abrir o trono aqui da boca hoje. Entendeu? Galera, é o seguinte. Eu e a Vanessa, a gente estava trabalhando no canal. A Vanessa falou, trabalhando no canal há um bom tempo. Foi no tempo que ela voltou para o Charlie, né? Charlie, voltou para o Charlie lá. Aí ela disse que ia dar um tempo no canal dela. Digo, tá bom. Quer dar um tempo, beleza. Porque ela disse que o canal dela está caindo na visualização. Aí deixei, né? Aí quando chegou lá, ela começou a fazer vídeo mais com o Antônio. Eu fui atrás, atrás, atrás dela. Digo, Vanessa, por que tu vai dar um tempo no canal se tu está continuando fazendo vídeo com o Antônio? Aí eu disse, não, não sei o que, é só uma do canal não cair. Mas isso eu já sabia, galera. Que ela queria tirar eu de banda. Me descartar, entendeu? Do canal dela. Aí foi no tempo que eu abri o meu. Esse canal aí. Que é João e Lopim. Aí, galera, também. Aí pego. Aí falo com ela, né? Aí ela vem dizer isso. Aí tem a renda dos vídeos meus aí. Que eu fui pedir um dinheiro para ela. Que é uma direita do meu. Ela me dá renda dos meus vídeos. Dos últimos vídeos meus. Os últimos. Que dá renda. Vocês não sabem, mas dá renda. Último vídeo. Eu fui pedir só dois mil para ela. Ela foi com sete pedras na mão para mim. Entendeu? Gente que não ia dar. Porque eu não vou dar a você. Não sei o que. Que eu lhe dei a moto. Que moto? A moto ela não me deu, galera. Eu vou explicar para vocês cada detalhinho. Logo em seguida, um pouco alterado, né? Com a situação em um todo. O João falou sobre essa questão da moto. Uns falam que a Vanessa deu a moto para ele. Outros falam que ela quer já tomar dele. Outros falam que... Enfim, vamos ouvir o que ele tem a dizer sobre isso. Roda. A moto foi o seguinte. A moto foi 10.800 a moto. Aí ela deu nove. Eu dei dois. Aí fez 10.900. Foi 10.900. Aí escuta só. Mas só que esses nove que ela deu, no tempo que ela me pagava, ela pagava por vídeo. Cinquenta reais no tempo que os vídeos estavam dando cem mil visualizações. Ela pagava cinquenta reais por cada vídeo para mim. Cada vídeo para mim ia pagar cinquenta reais. Aí ela foi e falou. Não, João. Deixa assim que a gente vai continuando. Aí foi. Passaram uns meses. Ela aumentou. Aumentou para setenta. Aí passou outros meses. Ela aumentou para mil e quatrocentos. Como diz ela. Aumentou para mil e quatrocentos. Aí depois passou um tempinho bom agora. Esse ano agora. Ano passado ela pagava dois mil. Esse ano eu pedi para ela pagar cinco. Aí foi. Ela saiu de banda. Não quis pagar cinco mil. Aí foi. Ela falou que ia dar tempo no canal. Fazer isso. Entendeu? E postando vídeo com o Antônio. Mas só que eu não posso fazer nada. Eu fui com ela. Eu não tenho trabalho nenhum. Eu estou aqui no mato. Ela pediu para mim sair da chácara de Charles lá. João. Saiu da chácara que eu lhe dou outra moto. Estava trabalhando bem com o Charles lá. Saí da chácara para ajudar ela no canal dela viajando. Nessa história aqui. Sabe quem tomou naquele canto lá. Como eu vou dizer a vocês. Sabe quem tomou? Foi eu. Sabe por quê? Porque eu confiei nela. E perdi meu emprego com o Charles. E perdi o que eu tinha de ganhar lá com ele. Para trabalhar com ela. Porque ela disse que tinha se arrependido. Porque eu estava lá. Não sei o que que veio a pessoa para trabalhar. Fui sumir com ela. Entendeu? Aí saí. Quando nós voltamos. Ela voltou para a chácara. Agora estou tomando emprego. Eu estou passando aqui para vocês. Porque ela disse que veio tomar moto. Vem tomar moto aqui hoje. Vou esperar ela vir pegar a moto. Vou filmar para vocês também. Vem ela pegando a moto aí. Levando a moto. E vou para o governo direito na justiça. Tipo assim. Sei que é um escândalo. Não posso fazer nada. Vocês sabem que eu sou o povo da roça. Sou honesto. Não preciso de roubar seu dinheiro. De seu ninguém. Quero só o que é meu. Mas a moto era para ser minha. Por quê? O tempo que ela trabalhou. O tempo que ela trabalhou todinho. Eu trabalhei mais ela. Essa moto era para ser minha. A Vanessa também falou sobre o assunto. No vídeo. Intitulado como Vanessa se pronuncia. Sobre o vídeo João e Vanessa em pé de guerra. Ela explica seu lado da história. Conta quanto recebe do YouTube. Fala sobre seus ganhos com os vídeos e tal. E o motivo por qual não dava para o João continuar gravando com ela. Vamos ver aí. Eu sou Roda. Pessoal, boa tarde. Como vocês sabem, toda história tem duas versões. João, ontem contou a dele e hoje eu vim aqui esclarecer a minha para vocês. Atualmente eu estava morando na capital, em Recife. E João estava trabalhando comigo. Eu tinha que me locomover de Recife para Mirandiba. De Recife para Mirandiba dá 500 e poucos quilômetros. Então estava bastante corrido para mim. Foi onde eu resolvi comprar uma moto. Comprei essa moto para facilitar. Aí o que que acontecia? João ia de Mirandiba para a casa do meu irmão. Meu irmão deixava ele na rodoviária. Ele ia para Recife. Eu pegava ele lá na rodoviária. E a gente ia trabalhar, fazer nossos vídeos. Enfim. Fomos trabalhando com o tempo. Chega um tempo que ele... Eu dei uma força a ele para abrir um canal para ele e para Lopim. E ele foi. E por passar do tempo ele falou para mim. Vanessa, eu não vou mais trabalhar com você não. Ou você me paga 5 mil e a gente não trabalha mais junto. Eu falei. Mas por que, João? Aí ele falou. Porque meus vídeos já estão monetizando agora e eu só sei trabalhar com você se for com 5 mil. Aí eu falei. Mas, João, eu não tenho condição de pagar vocês 5 mil. Por que? Eu estava recebendo 15 mil do canal. Tinha um mês até que eu recebia bem menos. E só 27,5% eu pagava do imposto do YouTube. Mais taxa de câmbio. 2 mil eu pagava a ele. 1 mil eu pagava a Messia, que era quem levava a gente para fazer os vídeos. Porque eu não conhecia Recife. Então, ela levava a gente nos lugares melhores para a gente fazer os vídeos e tal para o canal. Eu pagava também mais 20% a Carol, que é a menina que tomou de conta do meu canal, que estava 2 mil. Ao todo já dá 10 mil reais. O que sobrava para mim era 5 mil para pagar aluguel. Tudo do canal era por minha conta. Viagens, comida. Inclusive, quando João queria sair lá em Recife também, quem pagava era eu. E ele sabe disso. Enfim. Foi onde aconteceu isso. E ele falou que não ia mais fazer vídeo comigo. Eu aceitei, porque eu não tinha condição realmente de pagar os 5 mil a ele. E passou o tempo. Enfim, eu fiquei na minha. Ele ficou na dele. Quando foi no final do mês, ele veio atrás de mim. Falando assim, cadê meu dinheiro? Aí eu falei, mas como assim, João? Teu dinheiro não foi tu que saiu do canal? Aí ele falou, não. Mas meus vídeos ainda estão monetizando. E eu quero o meu dinheiro. Aí eu falei assim, e a moto, João? Como é que nós vamos fazer? Ele fez. A moto nós vamos para a justiça. Eu vou botar na justiça. Só, pessoal. O que saiu não foi falta de aviso, não. Porque João exigiu que eu botasse a moto no nome dele. Mas não foi falta de aviso. Porque amigas minhas, família minha, falou, Vanessa, não bota na moto o nome de João, não. Porque quando o João tiver com essa moto no nome dele, ele vai sair do teu canal. E tu vai ver, vai ser o maior foar. Depois de explicar seu lado da história, a Vanessa aproveitou para mostrar alguns áudios enviados pelo próprio João. Vamos ouvir esses áudios com exclusividade, hein. Roda. Deixa eu mostrar o áudio aqui para vocês. Pode vir buscar, que eu não vou fazer questão, não. Vamos? Quer buscar? Roda, gente, a moto está aqui, tá bom? Agora aí você vai me pagar todos os direitos do tempo que eu trouxe a coisa é mais você. Fui ver demais você aí. Aí você vai me pagar todo o tempo. Então, pensa que eu ligue para isso, para a moto. Porque você sabe que eu posso ir para onde eu quiser, né. Sabe que eu tenho que fazer as coisas também. Ir para a justiça para onde eu quiser. Entendeu? Se quiser vir, pisa lá para cá para buscar essa moto. Se quiser vir buscar agora, pode vir. Está aqui em casa. Você está igualzinha. Se liga, doida. Quem te ajudou no começo fui eu. Fazer vídeo, viu? E outra, se tu quiser vir buscar moto, pode vir. Porque amanhã tu pegando a cruz, amanhã eu comprando outra. Entendeu? Porque o dois mil que tu me pagava não compensa não. E se nós quiser partir isso, não. Vamos ver quanto é que tu vai me pagar bem ligeirinho. Do tempo dá. Vamos contar o vídeo do tempo. Desde que eu comecei. Entendeu? Você sabe que isso aí não é justo não. Porque você pagava dois mil por mês, não. Entendeu? Entendeu? Aí você realiza aí e pensa aí também. Se você quiser partir o seu nome até amanhã. Segunda. Entendeu? Vou lá na justiça mesmo. Gente, então é isso aí. Antes de você julgar, analise um pouquinho a história. Confesso que estou um pouco triste com isso. Mas enfim, é isso. Analisem com carinho aí. E valeu. Na madrugada do último dia 5 de março, um usuário publicou um vídeo bem polêmico no Twitter. O vídeo que está em 4K, eu inclusive peço que tomem cuidado com a extrema qualidade do produto. Vamos ver o que quer dizer, né? Nesse vídeo onde está a Sarah conversando com os brother lá na casa que causou tanta polêmica. Roda. Nos comentários desse vídeo, vários usuários comentaram sobre o assunto. Eu vou ler alguns aqui pra vocês que é super importante isto. Faz sentido. Porque teve uma vez que ela estava conversando com o Gil. E o Gil perguntou se tivesse um impeachment, se a produção iria avisar eles. Igual avisaram da pandemia. A Sarah disse que não. Que se tivesse um impeachment, estaria salvando o Brasil. Vocês lembram? Pelo que eu entendi, ela falou que queria um impeachment. Aí o João deu a entender que não podia falar disso no programa. Aí ela falou que gostava dele, né? Do Bolsonaro. De forma irônica. Bom, pessoal, agora nos resta aguardar, né? Pra ver se vai ter alguém que cancelou a Sarah pra falar sobre o assunto agora novamente com essa nova imagem que surgiu. Mas agora eu quero saber de vocês. O que acharam dessa treta do João e da Vanessa? Qual dos dois está certo? E sobre a Sarah, acha que ela gosta ou não gosta do Bolsonaro? Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de clicar no gostei e de se inscrever no canal pra acompanhar as próximas notícias. Aliás, não se esqueçam de me seguir lá na outra plataforma, a tal da roxinha de lives, que é o Matheus Vercosa. Eu tenho certeza que vocês vão curtir minhas lives jogando. Eu sou ruim, mas a resenha é braba. Entendeu? Tamo junto, hein? Fim. A edição do New York Televaios chegando ao fim. Ficamos por aqui. Falou! A edição do New York Televaios chegando ao fim.